É o momento perfeito pra quem quer desenvolver front-end, assim, o leque de ferramentas que a gente tem em mãos é sensacional. Fala, Dev! Beleza? Mais um cold drop aqui pro canal e hoje a gente vai fazer um episódio um pouco diferente porque ontem era que horas, mais ou menos, o João Pedro começou a hypá-la dentro do canal da Rocket? Acho que era a tarde, né? Durante a tarde, no início da tarde, o João Pedro começou a mandar um monte de link lá de anúncio do Next 10, eu não tava conseguindo acompanhar a Conf, né? A Next Conf. E com o Next 10 vieram algumas funcionalidades que a gente tava esperando há muito tempo dentro do Next, que a gente já tava vendo aquelas discussões lá dentro do GitHub, principalmente em relação ao fallback blocking e image optimization. Então a gente vai falar um pouquinho, de uma maneira geral, sobre as funcionalidades que essa nova versão do framework tem trazido, vem trazendo pra gente. E a gente vai fazer aí um bate-papo juntos. Então hoje eu tô aqui junto com o João Pedro, né? O famoso ex-mestre do Gatsby, agora mestre do Next, né? Acabou mudando o lado aí, traidor, né? E o Rodão também que tá aí com a gente, mestre dos UI clones. E agora a gente vai dar uma conferida nessa nova versão do Next. Galera, vocês querem aí falar alguma coisa antes da gente iniciar nos conteúdos? Cara, só queria falar que o Next tá delicinho. Cara, quem é Rodão? Quem é Rodão? Mas, enfim, eu tô muito hypado com essa atualização, principalmente pelo fato de que grande parte das coisas que eu tô desenvolvendo hoje são com o Next, e se você entrar ali nas principais talks sobre Next, eles dizem que não existe um melhor momento, assim, pra sua carreira, pra se tornar desenvolvedor front-end, a não ser esse ano de 2020, nesse momento que a gente tá vivendo. Então, é uma coisa que vai ser muito legal conversar hoje. É, brincadeiras à parte, eu acho que isso que o Rod falou é super válido. Eu acho que tanto o Gatsby quanto o Next, eles estão avançando muito, muito, muito. Eu acho que pra quem já vinha desenvolvendo front-end há muito tempo, como eu, há mais de 10 anos, cara, o cenário que a gente tem hoje de bibliotecas, de ferramentas possíveis pra gente utilizar na criação de tanto websites, desde landing pages, blogs, ou até softwares extremamente complexos, tá muito legal, assim. Pra quem é desenvolvedor front-end, se diverte muito, 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 muito. E hoje a gente vai comentar, então, como eu falei no começo do vídeo, sobre as várias novas funcionalidades que o Next trouxe nessa nova versão. E foi até engraçado, né, o João Pedro, porque eles tinham colocado o repositório do Next privado lá do site, então ninguém sabia o que que tava acontecendo. Tipo, o repositório era público num dia, no outro tava privado, e daqui a pouco voltou pra público com um monte de coisa nova. E eu não sei, João Pedro, até se tu tava acompanhando, ou o Rod estava acompanhando, tinha várias discussões dessas novas funcionalidades, inclusive essa parte de otimização de imagens, que eu e tu já vínhamos seguindo também. Cara, como é que deve ter acontecido isso, né? Porque eles deveriam estar criando essas funcionalidades por baixo dos panos, mas será que lá na aba de discussões eles estavam falando que eles estavam criando pro resto da comunidade não... Deve ter ficado, assim, um hype da comunidade meio esquecido, e daqui a pouco, pá, surgiu, assim, a funcionalidade, né? Tipo, o pessoal deve ter realmente feito sem revelar nada, né? Totalmente spoilers, assim. Cara, eu até fiquei bem curioso, assim, porque eu fui ver o... Eu queria ver o site, né? E aí eu entrei lá, de repente o repositório tava privado, eu vi o site não encontrado, aí, meu, cara, eu entrei no Rápido da Versa, eu comecei a procurar, dar no search lá, não encontrava nada, né? E aí, eu acho que até agora eles ainda não liberaram o open source, né? Não liberaram o público de novo. É, principalmente porque eles vão também liberar, até que tu trouxe aquela notícia ontem, a plataforma de conferências do NextConf, ali, da Versa, ou de forma open source também. Então, quem quiser fazer conferências online, também vai poder utilizar a plataforma que eles desenvolveram, né? É, acho que vai ser um starter, né? Pelo que eu entendi. E, cara, ali das funcionalidades, eu já tava acompanhando, mas eu, assim, pra falar a verdade, eu achei que eles iam dar mais um tempo, assim, de request for comments lá, de RFC, mas eu não fazia a menor ideia que eles iam lançar, e eu até pensei, né? Quando eu entrei e eles liberaram na segunda, aquela página da Conf lá, eu fui ver um pouquinho das talks, e tava lá um pouco, assim, do... Novidades da versão 10 do Next.js, que era a bio do Guilherme, do Timer, do... Esqueci todo o nome do pessoal lá do Tim. E eu fiquei, versão 10, cara? Será que eles vão liberar uma nova versão e eu não tô sabendo? Sensacional. Então, eu já tô com o blog aberto, acho que vocês também já estão aí com o blog do Next aberto, e a gente vai poder comentar, acho que aqui na ordem, né? Pra falar um pouquinho mais. Primeira funcionalidade que a gente vê em Nova, eu acho que é uma das funcionalidades mais esperadas do Next, que o Next sempre teve um pouquinho de... Uma das coisas que eu acho que o Next ficava pra trás do Gatsby era a questão pra lidar com imagens. Eu acho que o Gatsby lidava com imagens de forma otimizada, de uma maneira sensacional. Talvez até o João Pedro, que veio do Gatsby e utilizou muito essa parte de imagens lá dentro, vai poder comentar um pouquinho o que isso impacta dentro do Next a partir de agora. Cara, eu acho que essa parte de imagem era um dos principais pontos que eu sentia falta, porque no Gatsby ele tem toda aquela parte do... Até o Gatsby ele ainda tem umas funcionalidades a mais, eu acho que aqui o que eles lançaram do componente, que eu não sei se é uma versão inicial, na minha opinião é ainda, né? Tem muita coisa pra melhorar, mas Gatsby ele traz muita coisa pronta, assim, né? E, cara, essa parte da imagem, assim, o Google tá pegando bem pesado, porque a maioria dos sites não utiliza nos novos formatos, tipo WebP, WebP, é, WebP. E, cara, eu acho que isso vai trazer muita coisa, porque ao invés da gente fazer todas essas conversões, otimizações na mão, o Next ele vai cuidar de tudo isso sozinho e vai deixar na nossa mão só usar o componente mesmo. É, então, basicamente, pra resumir, agora a gente tem um novo componente de Image dentro do Next, que a gente vai importar de Next barra Image, e a gente vai utilizar ele no lugar de qualquer tag IMG que a gente fosse usar no nosso HTML. E o Next, por baixo dos panos, de forma totalmente automática e otimizada, vai trabalhar com aquela imagem pra fornecer o melhor formato de imagem, a melhor resolução de imagem, vai otimizar a imagem pra gente, minificar a imagem pra gente, pra quando nós distribuirmos essa imagem em produção, ela estar totalmente performática. E eu acho bem legal até porque eles botaram aqui no blog que hoje na web 50% dos bytes que são servidos pelas nossas páginas são imagens. E a gente, às vezes, não dá tanto foco nelas, tentando otimizar várias outras partes do nosso software, sendo que as imagens ocupam 50% do carregamento, digamos assim. Então, eu achei muito legal, isso aqui era algo que estava sendo esperado pela comunidade há muito tempo. E a gente consegue ver alguns exemplos, até aqui no blog, de como que deve ser utilizado. Não deve ser utilizado muito diferente do que a gente já tinha. Rod, você quer comentar alguma coisa dessa parte de imagens, cara? Cara, sobre a parte de imagens, é legal sempre pensar no ponto que eles sempre focam em uma coisa, né? Basicamente, é essencial, na questão do Analytics, que eles liberaram ontem, ele reforçou, né? O Guilherme reforçou um ponto no podcast que ele fez, falando que é essencial, sempre, para o sucesso da sua aplicação, você ficar se perguntando se ela carrega rápido, se é responsivo, e se ela é visualmente estável. Então, com a questão da imagem, você tem uma melhoria nos três pontos. Então, isso é muito legal. E uma coisa muito legal também dessa parte do componente imagem, também, é que ele não funciona somente também para imagens que são da sua estrutura. Se você importar uma imagem do Unsplash, do Google, ou de qualquer outro CDN ou CMS, o Next também vai fazer o processo de otimização nessa imagem. Então, isso é fenomenal, porque a gente não precisa se preocupar muito, às vezes, de onde que o usuário importou aquela imagem dentro da nossa aplicação. Mas o Next vai otimizar aquela imagem de maneira totalmente automática. E também fala aqui também sobre o formato WebP, que o João Pedro trouxe para a gente, que ele consegue ser 30% menor que o formato de JPEG, caso o browser suporte. E hoje, a grande maioria dos browsers já suportam esse formato. Então, é muito legal que o Next faz essa tratativa para a gente. Beleza, legal. Falamos sobre a imagem. E aí, a gente cai num outro ponto, que era uma dor de cabeça tremenda. E eu já acredito que o João Pedro está louco para começar a utilizar isso aqui dentro do novo sistema de documentação que ele está criando no P-Source. A nova versão, na verdade, do RocketDocs, que é a parte de internacionalização. Lidar com translation dentro do Next era, cara, era um parto. Porque, assim, tinha muito trabalho. Até tinha um plugin lá no GitHub que chamava NextTranslate, se eu não me engano. Mas, cara, era assim, tu percebia que tinha alguma coisa de errado, sabe? A gambiarra acontecendo por baixo dos panos. E agora, a gente tem isso por padrão, né? A parte de internacionalização nas rotas. Então, a gente consegue ter lá nas rotas lá o EN, né? Como prefixo das rotas. ES, por exemplo, para espanhol, PT. E já consegui ter essa estratégia. João, quer comentar alguma coisa? Eu acho que tu deu uma estudada nisso, né? Cara, então, essa parte do internacionalização, do IDIS 8N, era uma das coisas que o pessoal mais batia a tecla em cima, né? Cara, era uma gambiarra assim, tremenda. Tinha que criar servidor, criar custom server. E aí, dava um monte de problema. E aí, tipo, toda essa parte do redirect, tipo, pegar qual que é a rota que o usuário está vindo, qual que é o idioma dele e depois mandar ele para a parte correta. E, cara, eu acho que isso é, para mim, um dos pontos, assim, sensacional, porque eles deram atenção ouvidos para a comunidade e trabalharam nessa parte. E, cara, tem muita coisa boa aí dentro do IDIS 8N, né? Um dos pontos que é importante ressaltar é que ele vai funcionar também para rota de domínio, né? Então, por exemplo, se o meu site tem rockseat.fr, que seria na França, né? Ou se eu utilizar rockseat.com.fr, eu consigo utilizar um ou outro e ele faz o redirect com base nessas configurações, né? Então, ficou bem legal essa nova funcionalidade. Legal. Outra coisa que eu acho muito bacana é que ele tem a parte de detectar o idioma do usuário também de maneira automática. Isso é sensacional. E também essa comunicação entre back-end do Next front-end de uma maneira muito legal, assim. Então, ele consegue... A gente consegue usar a internacionalização mesmo que estejamos executando alguma coisa no browser, ou seja, no componente react diretamente, uma página carregada pelo browser, ou dentro de um server-side handling, alguma coisa que é executada pelo servidor do Next e não pelo cliente em si. E fora a parte que também já vem adaptado para SEO, né? A questão de colocar o idioma no HTML e toda essa parte. E eles ainda também deixam aqui alguns pontos sobre o futuro da internacionalização do Next e os próximos pontos que eles vão trazer, né? Rodão, alguma coisa para comentar nisso aí ou vamos continuando? Não, vamos continuando. Vocês cobriram muito bem essa parte. Legal, a gente. Pode falar. Ah, só um ponto ali da internacionalização para deixar claro, né? O Next vai cuidar da parte das rotas. Então, tipo, como tu vai traduzir ou o equilíbrio que tu vai usar para traduzir o teu conteúdo é contigo. Então, se tu quiser usar o React NTL lá ou o React I18 Next lá, que é outra língua bem famosa é teu critério. Então, ele cuida Basicamente, ele vai te devolver qual que é o idioma do usuário, né? Que foi detectado ou automaticamente ou está lá no endereço na URL dele. E o que você vai fazer com esse idioma? Aí, né? Mas o pessoal usa muito aquela a React I18N Next, né? Tem algumas bibliotecas que são utilizadas, mas tem várias que dá para se utilizar. Cara, aí a gente chega no Analytics, né? O Next.js Analytics que foi, acho que junto com o e-commerce que o Rods vai falar um pouquinho mais foram, assim, as duas coisas maiores, talvez. Talvez não sejam com mais impacto na experiência de desenvolvimento mas são as duas, assim, que tem mais interface que a gente consegue tocar mais que a gente consegue ver mais elas sendo disponíveis para a gente. O Next.js Analytics primeiramente é bom falar que ele não é um Google Analytics não é e não tem nem o mesmo propósito. O que que acontece? Quando a gente vai utilizar um Google Analytics na nossa aplicação o que que a gente quer medir? A gente quer medir número de acessos a gente quer medir de onde que está vindo o nosso tráfego toda essa parte mais de conteúdo, né? De perfil dos visitantes da nossa aplicação. Quando a gente vai utilizar o Next.js Analytics o foco é performance a gente entender o carregamento das páginas o que que está sendo lento o que que está rápido o que que podemos melhorar e ele utiliza muito por baixo dos panos o Lighthouse né? Então quem já utilizou o Lighthouse que a gente tem desde é um projeto da Google né? O Lighthouse quem não conhece que a gente pode executar tanto pelo browser ou quanto pela CLI diretamente o Lighthouse ele faz uma análise de performance das nossas páginas e o Next utilizou o Lighthouse por baixo dos panos para construir o Next Analytics e eles basicamente o Next ele faz a cada ele vai coletando dados dos acessos dos usuários na sua aplicação e ele vai te dando métricas sobre a performance de cada página e aí tem alguns índices que eu até anotei aqui que são muito legais que ele vai trazer para cada página e para o site no geral os dois índices que eu acho mais importantes é o FCP que é o First Contentful Paint que é basicamente quanto tempo demora para o primeiro conteúdo ser renderizado em tela ou seja quanto tempo demora para o seu servidor da aplicação agir na renderização e mostrar o primeiro conteúdo visual para o usuário final e o LCP que é o Largest Contentful Paint que é basicamente quanto tempo demora para o Next conseguir mostrar o resto do conteúdo quanto tempo demora para o final do conteúdo estar disponível para o usuário e aí a gente tem algumas outras coisas algumas métricas que é por exemplo o Real Experience Score que é um score formado por todas as métricas somadas e aí vai dar um score de 0 a 100 e você vai ter esse score para cada página e também para o site de uma maneira geral outra coisa que eu achei muito legal também do Next Analytics é que ele tem diferenciação por mobile e desktop então você consegue fazer um filtro lá dentro e ver o seu score baseado na aplicação para dispositivos móveis e aplicação para web ou as duas ao mesmo tempo também caso você queira e você também consegue ter essa visualização por página então se você for ali dentro do Analytics que tem lá no próprio site da Verso aqui é que o meu vai estar logado aqui não vai dar para ver mas deixa eu ver se ele mostra aqui você consegue ver que aqui dentro tem o score por página então ele fala cada página exatamente qual foi o score daquela página quanto tempo ela está demorando para carregar e te dá também pontos onde você pode melhorar utilizando o Lighthouse e uma coisa que é importante falar do Analytics talvez o Rod vai poder falar sobre o Commerce também é que o Analytics no Plano Pro ele tem um custo ele tem até o plano gratuito dentro do para quem está usando a versão hobby da Verso então vai poder utilizar de graça mas a taxa de retenção dos dados no Analytics ela é menor para quem está utilizando o Plano Pro então no Plano Pro a gente tem essa taxa de retenção dos dados um pouco maior a gente consegue utilizar mais dados para formalizar o Analytics da nossa da nossa aplicação então aqui eu até baixei instalei o Plano Pro comprei o Analytics ali no nosso Plano Pro botei um e-commerce lá de teste para executar só que ele demora um tempo até ele conseguir ter dados suficientes para mostrar os Analytics por isso eu não consegui montar o Analytics para a gente mostrar nesse vídeo ainda ele precisa ou de muitos acessos ou de muitos cliques você precisa mexer muito na página e ele vai levar bastante tempo para conseguir formalizar esses Analytics porque ele mostra esses Analytics baseado a muitos acessos e não um acesso ele vai mostrar já ele faz uma média digamos assim vocês querem comentar alguma coisa sobre o Analytics aí? cara quem me conhece sabe que eu sou um pouco viciado nessa parte de performance e eu levo bem a sério mas cara isso é um grande step assim tipo eu sempre costumo acessar lá o Page Speed Insights lá que é aquela ferramenta lá que é tipo quase lighthouse assim só que mais completo ele testa em real ah não lembro bem certinho todas as configs mas cara eu acho que isso vai ajudar bastante ainda mais porque tipo tu vai ter isso continuamente então tipo tu tá ali o tempo todo vendo as informações vendo pontos que dá pra melhorar vendo quanto tempo tá demorando pra carregar então tem aquela pesquisa que o Google fez uma vez lá não lembro se o teu site demora mais que 3 3 segundos pra carregar acho que 50% das pessoas acabam desistindo e fecham a página né mas sensacional cara o Next Analytics eu sinceramente não esperava nada nesse sentido sensacional cara falando sobre Analytics é sensacional pensar que a gente vai ter e a gente na verdade já tem né mas com isso voltado agora dentro da plataforma da Virtual fica muito mais fácil da gente lidar com a questão de entender o que tá acontecendo no client side porque uma vez o Guilhermo ele disse que uma das vantagens do server side rendering é que você pode simplesmente fazer o chip do shell né basicamente você distribuir a sua a casca da sua aplicação para o front-end já como HTML estático então você distribui isso pro browser isso faz com que o rehydration ele não tenha aquela queda de performance que tinha antes então por exemplo antes a gente tinha o client side rehydration e quando a renderização ocorria só do lado do navegador a gente tinha uma dificuldade que era a gente conseguia debulgar o que acontecia no back-end e quando chegava lá na parte do navegador a gente não tinha acesso a muitas métricas e questão de de erros também então com os analytics a gente tem esse tratamento maior do que que tá acontecendo e quanto tempo demora pra renderizar alguma coisa às vezes a gente fica muito preocupado com a performance no back-end a gente tem um monte de métrica um monte de painel um monte de gráfico de performance no back-end pra melhorar a experiência do usuário e no front-end às vezes a gente simplesmente joga o site lá dentro e espera que vá performar de uma maneira porque é no browser é local ou seja tem que ser rápido mas às vezes não é assim é instalou o Lodest já teu site caiu lá pra pois é cara e é justamente essas features que deixaram o Next se tornar um framework híbrido com client-side rendering server-side rendering incremental então todo esse tipo de renderização híbrida é o que faz o Next ser quem ele é e é justamente essa parte do Analytics que a gente consegue entender o que está acontecendo do lado do client e eu acho que os Analytics tornaram isso mais próximo da gente agora é, eu acho que com o Analytics também a gente vai conseguir observar melhor os ganhos dessas alternativas híbridas essas estratégias híbridas de geração de conteúdo de static site generation e tudo mais antes a gente precisava fazer três chamadas pra API pra conseguir ter o primeiro byte visível ali em tela e agora com os sites estáticos a gente vai conseguir ter esse tempo pro primeiro byte muito menor então vai ser muito mais fácil visualizar isso aí e aí a gente chega no o que vocês acham qual foi o top 1 pra vocês dessa versão do Next 10 qual foi o item porque assim o Next Commerce eu acho que é um dos que deve estar ali perto no mínimo no top 3 de novas funcionalidades o Rods vai poder comentar um pouquinho mais mas cara assim sempre que o pessoal me pedia um exemplo de qual que é o ambiente perfeito qual que é o o caso de uso perfeito pra utilizar o Next eu sempre falava e-commerce cara porque e-commerce é o blog tipo assim blog beleza mas o Gatsby resolve tão bem quanto o Next na parte de blog agora e-commerce cara que a gente precisa ter esse essa essa união de dinamismo com com performance com estático cara pra mim é um cenário de uso mais do que perfeito pra utilizar o Next dentro de vários outros que existem e aí o Rods deu uma testada nessa parte de e-commerce desde ontem ele vai poder comentar um pouquinho pra gente algumas coisas que vão vir junto com essa funcionalidade tranquilo então o Next eles abriram uma página lá no site deles falando sobre e-commerce eles não colocaram o E na frente ali na página e se você entrar você vai perceber a primeira coisa que ele é um starter kit pra e-commerce de alta performance então eles tentam deixar o máximo em performance que um e-commerce poderia alcançar então eles tentam alcançar ali uma stack uma tecnologia que ofereça a maior que consiga suprir a maior demanda do e-commerce com a melhor performance por isso que a gente está utilizando o Next e aqui eles se juntaram ao BigCommerce que é uma empresa que já está grande e eles têm um content management service então eles têm basicamente uma forma de gerenciar os dados eles cuidam na parte do seu sistema da sua loja ali na integração entre a Verso e o BigCommerce você consegue fazer a integração ali na plataforma e quando você clona esse projeto uma das primeiras coisas que eu percebi é que pra rodar é simplesmente muito rápido você tem ali cinco environment variables ali que você tem que colocar na aplicação e você já começa a gerenciar a sua própria loja e aí você vai editando o template da forma que você quiser e se não você pode fazer isso do zero mas a parte mais legal do NextCommerce é que ele pode simplesmente integrar com qualquer headless back-end seria qualquer SMS não é só esse BigCommerce que eu estou falando não ali quando você entra direto no template é legal aqui ó eu estou estudando muito o que o Guilherme está falando e ele falou aqui que para os e-commerces todo milissegundo importa então a Amazon viu que a cada 100 milissegundos de latência que eles têm na aplicação deles custa para eles 1% das vendas então eles perdem 1% das vendas a cada 100 milissegundos que passa isso só faz mostrar que o SSR vai ajudar muito nessa parte e claro a gente tem a possibilidade de ter páginas híbridas é justamente essa junção que você pode ter no e-commerce que torna ele o mais performático possível em cada situação diferente de alguns frameworks ou ferramentas que a gente só consegue ter um tipo de renderização de forma fácil outra coisa importante para falar é que os e-commerce eles precisam muito de analytics e cara é incrível porque logo ali quando você entra na página tem 3 pontos que até ontem antes da conferência não estava disponível por padrão não estava aparecendo mas quando você desce ali na página do e-commerce aparece otimização das imagens que apareceu ontem internacionalização que apareceu ontem e o Next.js analytics a parte da internacionalização é importante por conta do roteamento no domínio e sob domínio e dessa forma você consegue entregar a melhor experiência possível em questão da linguagem para todos os usuários você atende a todas as expectativas e usando a analytics você consegue entender para onde que cada pessoa está indo e o que está acontecendo quanto tempo passa no seu site e várias métricas porém o starter em si eu acabei não testando muito eu acabei não rodando muitas vezes aqui na minha máquina eu rodei uma vez inclusive ele deu erro aqui na hora de rodar o token porque eu não sabia como pegar o token agora eu já tenho uma ideia mas para falar sobre o starter cara ele é só uma forma de você entender como que o e-commerce real funciona beleza então basicamente o e-commerce ele não traz uma ferramenta nova um pacote novo na verdade ele é um boilerplate de e-commerce com o Next.js por padrão ele pode como o Rods comentou ele conecta com o e-commerce mas eles vão trazer mais integrações incluindo o Shopify que é bem famoso eu não manjo muito dessa área até porque eu nunca trabalhei muito nesse sentido mas eles vão trazer integrações com várias dessas lojas então tu vai meio que ah eu quero criar um e-commerce connect então tu usa esse boilerplate aqui tu escolhe tua integração e aí tu vai para frente começa a rodar tua loja claro muda o layout com certeza com certeza e nesse primeiro boilerplate ele já faz o checkout direto para a página ali do e-commerce direto na plataforma deles então como eu disse eles preferem fazer eles mostram que essas integrações são muito importantes para você como desenvolvedor hoje o importante não é você desenvolver as suas próprias soluções para tudo a menos que seja o core business a menos que seja uma coisa que você precisa produzir mas se você de repente decidir usar uma integração pode ser a melhor solução para o seu negócio então é mais ou menos nesse ponto que eu falo esse next commerce não é uma ferramenta como o Diego disse é justamente uma forma de você entender como aplicar um e-commerce com esse framework na prática é basicamente isso lojinha de caneca da Rocket e camiseta com next commerce eu aprovo é legal vamos continuando aqui então Rods mais alguma coisa para comentar sobre o commerce João Pedro mais alguma coisa eu acho que que deu para falar muita coisa o Rods foi bem completo na fala dele e realmente assim é cara é muita coisa legal saindo assim e para mim o commerce ele está no mínimo no top 3 depois cada um pode deixar a sua opinião no final do que achou mais legal dessa nova versão mas se vocês quiserem comentar mais alguma coisa senão a gente vai seguindo vamos dar ali vamos dar ali beleza a gente chega agora em algumas coisas que não deixam de ser importantes mas tipo é perto do que saiu tudo é até difícil ficar extremamente empolgado que é a questão do suporte para o React 17 para quem não sabe no React 17 a gente tem uma nova forma a equipe do React trabalhando uma nova forma de transformar o JSX o conteúdo HTML que existe ali dentro do JavaScript que é que que além de ser mais sucinta ela reduz o tamanho do código que o React precisa para fazer esse tipo de conversão ela também não precisa mais que a gente faça a importação do React a cada arquivo que a gente for ter JSX então é legal porque a gente pode simplesmente exportar uma função agora de dentro do arquivo que dentro dela tem um return com HTML e não precisa importar nenhum React lá dentro e para grandes code bases para pequenas code bases pode não fazer tanto sentido mas para grandes code bases cada componente tem uma linha daquela a gente consegue reduzir uma quantidade de linhas de código bem grande vocês tem mais alguma coisa para comentar sobre isso ou seria isso mesmo? Cara é eu sei que o time do React também tem um code mod lá que se tu quiser tirar todas as importações do React que não precisa tu pode usar para remover ele faz sozinho então é quase zero é a gente vai falar também sobre a a nova CLI de code mod do Next que vai fornecer um uma ponte para esses esses code mods falar um pouquinho sobre isso ainda aí a gente tem a parte do Get Static Props Get Severized Props Fast Refresh acho que o João Pedro quer comentar um pouquinho sobre isso cara tu que utilizou bastante isso o quanto que isso incomodava e o que que isso traz de benefícios agora cara para mim foi um dos pontos assim tipo são pequenos detalhes assim que parece que não vai fazer uma diferença mas quando tu tá ali no dia a dia codando faz muita diferença então sei lá se tu tá integrando por exemplo a gente usa aqui com o Prismic né que é um Headless SMS e cara e aí eu mudava uma informação lá no Prismic e aí pra eu conseguir pegar esse novo dado na minha página eu tinha que ir lá dar um full reload né e aí pra ele buscar as informações mais novas mas aí agora com o Fast Refresh eu não preciso mais fazer isso então tipo eu mudo lá e ele já se build aqui então cara sensacional tipo um pequeno detalhe que faz toda a diferença perfeito então cara não tem nem mais o que comentar a gente tem Fast Refresh for MDX então cara isso aqui eu vou comentar de uma maneira bem rápida até porque é legal como o João Pedro falou é um pequeno detalhe a gente acaba não utilizando muito MDX aqui dentro que seria o Markdown com com o JSX então quem já utilizou é muito massa MDX já surgiu faz um bom tempo e ele permite a gente escrever simplesmente Markdown incluindo componentes do React no meio do Markdown o pessoal usa muito às vezes para fazer apresentação tinha aquele MDX para fazer PowerPoint com MDX então inclusive na minha primeira palestra da Campus Party eu usei esse carinha e funcionou muito bem mas basicamente antes a gente mudava um arquivo MDX e ele não fazia o Fast Refresh agora a gente tem o Fast Refresh integrado com isso agora vem um item cara que era chato meu Deus do céu de utilizar no Next quando a gente queria usar uma biblioteca de terceiro e essa biblioteca pedia para a gente incluir o CSS e o Next não deixava cara isso aqui vai realmente se vocês quiserem comentar porque eu acho que eu já estou falando um pouco demais cara eu assim na minha experiência isso aqui era um saco velho porque eu tinha que tipo eu ia usar um método do Malib que precisava de um CSS para uma página específica e só naquilo e aí cara eu tinha que colocar no meu app e aí que eu ia entrar no meu bando para todas as páginas sendo que eu não precisaria e aí cara só de eu poder importar agora direto o meu componente CSS acho que o Next ainda tem algumas coisas para evoluir na parte do CSS até evoluiu bastante nas últimas versões mas esse também cara meu para mim isso aqui é uma delicinha legal é basicamente o que eu ia falar é que o grande motivo de o Next que não tinha feito isso até então às vezes parece uma coisa simples o Create React App já tem isso faz tempo mas é porque o Next tem que lidar com o Server Side Handering e com o Client Side Handering então não é simplesmente importar um CSS não é isso quando vem do servidor eu tenho que pegar esse CSS eu tenho que extrair o CSS que vai ser necessário para a página jogar dentro da tag do head então assim é um processo não é tão simples por isso que não tinha não existia antes mas legal agora a gente tem suporte ao arquivo CSS de uma forma built in e aí a gente cai no Automatic Resolving of HF então a gente antes quando precisávamos ter links dinâmicos por exemplo um link que vai ter um parâmetro dinâmico no endereço a gente precisava colocar também a propriedade S dentro do link João Pedro quer comentar um pouco sobre isso eu acho que tu utilizou mais isso senão posso estar errado é mais para quando tem rotas dinâmicas na tua aplicação então tipo tu passava o teu HF ali com a tua rota dinâmica então tipo blog barra slug e aí tu passava o S que seria a rota certinho mas agora tu não precisa mais do S tu passa só o HF direto e aí sem o slugzinho legal isso aqui tinha muito a ver também com a parte de transição entre as telas para conseguir fazer a transição e aí a gente cai agora no no CLI do code mod que é mais ou menos aquilo que o João Pedro tinha falado antes de vez em quando no react acontecem essas atualizações da gente precisar mudar a forma que as coisas são escritas então tipo antes a gente tinha classes mudou para funções aí agora antes a gente precisava importar react em todo componente agora não precisa mais tá agora como é que eu faço para mudar tudo isso em toda a minha code base que já existe né eu tenho que ficar arquivo por arquivo fazendo as alterações né então existem code mods que code mods eles fazem transformações no seu código e o next ele criou uma CLI universal digamos assim para a gente utilizar dentro do da nossa aplicação para fazer para executar esses code mods lá dentro então qualquer code mod seja ele existe code mod para para transformar a classe para função para transformar a função em constante cara para adicionar TypeScript sério existe code mod hoje para fazer um monte de coisa assim então é bem legal dar uma olhada nisso mas eu acho que ainda não fica no meu no meu top 3 digamos assim mas é é extremamente interessante e aí cara a gente cai aí no que eu acho que é o top 1 do João Pedro que deve ser o talvez o que ele estava mais esperando por ser o o maluco da da performance e do SEO que é a questão do blocking fallback e eu não vou nem dar spoilers do que que é isso eu vou deixar o o João Pedro falar isso e depois o Rod pode comentar um pouquinho também cara o fallback para quem não conhece no net nas últimas versões eles colocaram o fallback então tu não precisa mais gerar um novo build da tua página para gerar uma nova página estática do teu site então tu pode utilizar para o lado do fallback e aí ele não vai gerar um novo build se entrar uma nova página no teu site um novo post no teu blog e aí cara com o fallback blocking para quando tu tiver um novo caminho um novo post do teu blog que não foi acessado nem nada ele vai ser essa primeiro byte que vai ser renderizado no servidor e aí ele não vai mais mostrar por exemplo se tu usasse o fallback true tu mostrava um loaderzinho na tua página só cara o grande downside de tu usar assim o fallback true é que ele vai tipo os crawlers como do facebook e do twitter que vão pegar tags do open graph eles não suportam um javascript né então tipo isso não afeta o CEO da página o SEO não o CEO é o cara que manda a empresa então esse daí não vai ser afetado mesmo esse não vai ser mesmo mas cara a gente estava usando isso para quem participou da next level week 3 aquela parte do do ticket então aquela página ela é renderizada ainda com unstable block nós estávamos testando e funcionou super bem não deu nenhum problema e aí agora tiraram o unstable da propriedade e ela está liberada para todo mundo utilizar até quem quiser ver um pouquinho mais sobre isso que as vezes não entendeu o que que isso impacta o tanto interessante que é isso tem um vídeo que eu fiz aqui para dentro do canal no cold drop que eu falo sobre o motivo do next ter se tornado o framework mais popular no react que eu falo exatamente sobre geração estática sobre incremental static generation que foi o que o João Pedro acabou de falar a questão de gerar uma página mesmo que ela tenha sido criada depois de você ter feito a build gerar a página estática e cara isso aqui é o melhor de todos os mundos assim eu acho que o next simplesmente sei lá mandou muito bem incluindo isso e é algo legal porque veio de uma discussão da comunidade então se vocês eu não sei se eles já fecharam a discussão lá dentro agora de ontem para hoje eu não vi mas se vocês forem lá na aba de discussions do github lá do next vocês vão ver lá que tem discussão sobre tanto a parte de imagem quanto essa do blocking fallback tudo mais Rods quer dar uma comentada sobre isso também cara cara não exatamente sobre esse assunto mas que eu estou muito feliz olhando a forma como a Verso está simplesmente criando atualizações para o next que não só afetam o usuário final mas a experiência do desenvolvedor é muito legal que a cada vez que vocês falam vocês ficam vocês dão um pulo de alegria toda vez que vocês falam de alguma coisa nova então é incrível a cada atualização a gente tem uma coisa que vai deixar a vida do desenvolvedor mais fácil e vai deixar a vida do usuário final mais fácil e eu acho que é dessa forma que eles vêm conquistando mais corações basicamente assim eu estou muito feliz de ver por mais que eu não tenha experiência por exemplo aqui com aquela parte que vocês tinham falado sobre internacionalização cara a forma como a gente vai lidar com isso hoje e que eu sei que eu já tenho acesso a isso e que novos desenvolvedores que estão ouvindo isso daqui agora também já tem acesso a essas novas funcionalidades e que enquanto a gente está falando estão criando coisas novas para os desenvolvedores e para os usuários finais isso é muito bom é muito reconfortante pensar nisso cara eu assim não querendo criar qualquer tipo de eu acho que não existe intriga nesse meio nessa questão mas cara a gente teve o lançamento do Create React App nessa mesma semana da versão 4.0 incluindo algumas coisas na questão do Fast Refresh mas a gente vê o quanto o Next consegue estar à frente nesse caso em experiência de desenvolvimento a experiência que eles dão para quem desenvolve com o Next eu acho que isso que o Rodson falou foi extremamente importante e assim eu não me vejo mais criando aplicações React da maneira tradicional sem utilizar o Next sem ter o Next no meu no meu leque de ferramentas para eu poder utilizar assim eu me sinto muito desarmado caso eu não não tivesse o Next no meu leque de ferramentas para poder utilizar nas aplicações tem tanta aplicação hoje dentro da Rocket que depende do Next que nem o João Pedro falou a própria Next Level Wiki a própria a inscrição do GoStack com a geração de passaporte que a gente fez nessa turma tem um monte de coisa que depende disso e funciona de uma maneira extremamente linda a gente não precisa nem se preocupar que assim que é realmente muito massa essa parte que o Rodson falou e agora sim só para a gente vamos lá para não deixar isso para um próximo vídeo eu quero saber para vocês qual foi o top 1 de cada um dessa atualização o ponto que achou mais interessante e aí depois eu falo o meu top 1 também lembrando que a gente tem aí então dando um resumão vocês já podem anotar a parte do componente de imagem que faz a otimização das imagens de maneira totalmente automatizada tanto imagens internas quanto imagens externas sem precisar mexer em nada de código temos a parte de internacionalização a parte de analytics parte do starter kit para e-commerce suporte para o React 17 fast refresh na parte de static side generation e server side regeneration server side handling fast refresh para arquivos MDX import de CSS de forma nativa built-in tanto para third party quanto para CSS também interno dá para fazer também não tem problema nenhum o resolve do HF lá dentro da âncora a CLI do code mod e a parte do blocking fallback na geração de páginas estáticas incremental static regeneration então galera vamos lá começando por rodão rodão vai começar falando qual que achou o top 1 dele se tu quiser falar o top 2 eu deixo também para tu se retratar assim mas top 1 tem que ter então é difícil escolher aqui o top 1 da atualização não é como se a gente não pudesse usar todas as coisas de uma vez porque a gente pode e o mais engraçado aqui é pensar que esse Next Commerce ele vai ajudar muita gente ele vai ser um boilerplate ele é um ponto de partida para todo mundo entender como funciona mas cara ali uma feature que não vai ter como eu vou ter que colocar no top 1 é o componente de imagem então isso era uma coisa que o Next acabava ficando atrás contra outros frameworks e agora eles tem um componente de imagem que com certeza vai receber atualizações vai ficar mais rápido e é incrível a forma como eles falam que o bundle diminui e a velocidade aumenta então eu só vou deixar esse pensamento aqui no final bundle sempre diminuindo velocidade sempre aumentando e o Guilhermo mesmo ele falou aqui uma vez em outro podcast que tem uma coisa muito boa sobre React é praticamente provado que o React trabalha muito bem se ele tiver a possibilidade de gerar HTML estático e entregar isso em escala então ele entrega isso em escala e no cliente a gente renderiza mais coisas utilizando o JavaScript então a gente recebe o JavaScript muito rico em informação e a gente faz com que o usuário final tenha uma informação tenha uma imersão muito boa então é basicamente isso a gente tem a possibilidade de deixar sempre as coisas mais performáticas e ainda por cima trazer uma melhor experiência de usuário então ganha de todos os lados legal uma coisa que eu achei que foi muito massa que tu falou do commerce o Starter Kit por ser um projeto desenvolvido pelo próprio time da Vercel tem muita gente que as vezes vai criar um novo projeto e fica pô como é que eu faço isso como é que seria a melhor forma e aquele projeto de e-commerce ali ele está extremamente detalhado desde a parte de SEO internacionalização tudo então sempre que você tiver alguma dúvida de pô como que eu deveria fazer você tem o caminho assim pronto o caminho asfaltado para você saber exatamente por onde que você deve seguir e aí agora a gente vai lá com J. Peter famoso J. Pedro falando para a gente qual que foi a funcionalidade que ele achou mais interessante dessa nova versão do Next cara tem muita coisa até difícil dizer que nem o Rod mas cara eu não sei velho eu estou até em dúvida aqui mas a parte da internacionalização para mim é um ponto muito massa porque agora até vai ter talvez um spoiler aí de um novo projeto que a gente vai lançar open source aí para a comunidade de documentação mas cara vai está muito massa para mim ficou o I18N ali suporte a internacionalização como top 1 perfeito aí já temos opiniões diferentes então eu acho que vai muito também da que nem o Rod falou talvez ele como ele não teve que lidar com internacionalização para ele ainda não é uma dor e o João Pedro que ele estava a gente estava com esse projeto de open source de documentação há muito tempo e lidar com internacionalização sempre foi uma questão muito difícil a gente acaba passando por isso e aí para eu não ficar fora dessa cara assim eu estava muito em dúvida entre o Analytics e o Blocking Fallback eu acho que são duas as coisas assim que estavam me deixando ali entre o top 1 mas eu vou ficar com o Blocking Fallback eu acho que era uma das coisas assim que por mais que assim o João Pedro ele tinha lá o Unstable Blocking Fallback que fazia isso mas estava instável mas se nem tivesse isso por exemplo o Next Level Week aquele projeto não teria saído não teria ido ao ar não teria ido ao ar vários projetos que a gente tem aqui na Rocket então é uma das coisas assim que eu acho que é sensacional do Next incluir e eu acho que mostra muito o amor que eles tem também pela comunidade porque veio a discussão da comunidade e não é uma discussão antiga é isso que eu acho muito massa no Next isso que eu acho muito massa nesse projeto às vezes as discussões elas não precisam levar quase um ano para tentar sair alguma coisa nova e entrar ao ar às vezes a gente vê projeto com discussão aberta há 6 meses e nada acontece e essa discussão do Blocking Fallback é uma coisa não antiga a gente tem essa discussão há 2, 3 meses e ela já está entrando no ar na versão 10.0 do Next e galera estamos finalizando aqui agora então o nosso overview o nosso react digamos assim essa nova versão do Next e se vocês quiserem deixar algum algum tipo de mensagem final se não eu quero pedir para o pessoal que está assistindo esse vídeo deixar os comentários o que vocês acharam dessa versão do Next e também eu quero saber de vocês qual que é o top 1 de vocês nessa lista que a gente falou aqui então bota aqui embaixo nos comentários depois eu vou fazer ali uma 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 fazer um bote ali para calcular o que foi o top 1 mais que mais foi querido da comunidade então tentem deixar o top 1 mais ou menos da mesma maneira que está escrito aqui copia mais ou menos da mesma maneira que está escrito aqui no blog e coloca aí nos comentários depois eu faço um match ali para buscar galera João Pedro Rodz querem deixar mais algum tipo de mensagem final aí cara foi muito massa falar sobre isso e é eu acho que eu só simplesmente estou vendo o que é a verdade que eu estava pensando né cara são vários blessings assim a cada vez que a gente lia uma feature vocês ficavam felizes e principalmente porque vocês já trabalharam mais com o Next do que eu né mas eu fico muito feliz por conta dessa assim tem alguém que se preocupa com os desenvolvedores então eu gosto de trazer esse pensamento aqui que existe alguém que está se preocupando com você como desenvolvedor agora perfeito João Pedro quer lançar a Braba cara estou muito feliz com a atualização do Next tem muita coisa ainda que está vindo para frente e isso me anima bastante ainda mais a gente está todo dia aí trabalhando então é muito muito sensacional ver essa evolução do framework e cara aquele abraço só João Pedro quando foi a última vez que você criou um projeto com o Next? ontem hoje de manhã e quando é que foi a última vez que você criou um projeto com o Gatsby? cara boa pergunta puxou a treta agora isso cara vou puxar a treta não brincadeira eu acho que existem casos de uso para as duas ferramentas eu acho que o Gatsby vai se tornar tão bom quanto no propósito que ele tem é só uma brincadeira totalmente saudável mas a gente aqui tem coisa criada com Gatsby tem coisa criada com Next eu acho que como a gente falou desde o início do vídeo é o momento perfeito para quem quer desenvolver front-end o leque de ferramentas que a gente tem em mãos é sensacional galera a gente vai ficando por aqui obrigado quem assistiu até o final deixa o comentário aqui embaixo falando qual foi a feature do Next 10 que você achou mais interessante e também se você quiser iniciar alguma discussão falar dar opinião sobre alguma outra coisa que a gente discutiu aqui dentro seria sensacional também não esquece de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito vou ficando por aqui valeu e se inscrever no canal